E outra tomada de posição vem da UCID. Em conferência de imprensa, os democratas cristãos manifestaram a sua surpresa quanto à decisão da CNE em dar provimento a uma queixa do PTS sobre a participação deste partido no debate que estava programado para hoje, uma vez que todos os debates foram alvo de consenso entre todos os partidos concorrentes às legislativas do dia 18. A UCID diz que a deliberação nº 80 da Comissão de Eleições contraria a própria CNE, que a 27 de março definiu os tempos de antena na rádio-televisão cabo-verdiana em função dos círculos eleitorais dos partidos que estão a concorrer a estas eleições. Nós, não conformando com esta deliberação da Comissão Nacional de Eleições, já interpomos recurso no Tribunal Constitucional, junto da própria Comissão Nacional de Eleições, para efetivamente o Tribunal Constitucional provar esta deliberação que, do nosso ponto de vista, coloca em causa, portanto, a liberdade de expressão dos órgãos de comunicação social do país. Diz que a Comissão Nacional de Eleições não pode obrigar a rádio e a televisão de Cabo Verde a mudar o rumo do debate previsto para hoje. Ainda assim, a UCID tem esperança que o Tribunal Constitucional decida em tempo recorde esta situação. Porque, se não, nós poderemos, efetivamente, pensar que a Comissão Nacional de Eleições está a ganhar alguma coisa com isso, ou adiar o debate, ou fazer com que o debate não aconteça, não sabemos a troco de quê. Portanto, nós estamos, efetivamente, a dar esta conferência para esclarecer à população cabelhiana que nós queremos, sim, que o debate seja realizado hoje. Será um debate esclarecedor. Não é comum este debate não se realizar no modelo, na fórmula em que foi definido e assinado entre a RDC e todos os partidos políticos. A UCID realça que tem notado uma certa desorientação por parte da Comissão Nacional de Eleições que tem a responsabilidade na organização de todo o processo eleitoral no país. Nós entendemos isso e nós não temos nenhum receio em dizer que, de facto, existe alguma confusão neste momento entre a delegada e a própria clínica que pode colocar em causa o processo eleitoral no país e isso não pode acontecer. Devem aparecer com atitudes e comportamentos de isenção para os países em vigor, não, portanto, deixando de transparecer que estão, efetivamente, a beneficiar alguns povos de carotos em detrimento dos seus conflitos internos. que devem ser resolvidos, conclui, com diálogo e aproximação de posições e não deixar tais conflitos transparecer para a sociedade civil que está à espera de uma instituição forte, coesa e transparente e muito rigor na preparação do pleito eleitoral.